Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento Autoria Semi-Joias. Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para mais uma edição do nosso programa Empresários em Destaque e essa é uma convidada muito requisitada, é uma estrela quase. Nós vamos receber hoje a Ana Mettler, ela é mentora de negócios e gostaria que ela se apresentasse para vocês. Oi Paula, oi pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu chamo a Ana Mettler, eu sou empresária, empreendedora, mentora de negócios, principalmente, o meu maior público é com mulheres. Olha que legal. Vocês estão começando a empreender e precisam entender um pouco toda essa rotina. Hoje eu tenho três empreendimentos, então um deles é internacional, então eu presto serviços fora do país, aí tem o Instituto Ana Mettler e também uma empresa de software. Olha só, mulherada, a gente tem problema com gestão de tempo, carreira, filhos. Temos aqui um exemplo, ó, de uma mulher com três empresas, inclusive uma no mercado internacional. Muito legal, Ana, é uma honra ter você aqui, você sabe como eu te admiro, né? Ana, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre as suas origens. Origem familiar, como que é a sua família, da onde você é, para o pessoal entender quem é a Ana. Eu nasci em Itu, Paula. E tu? Eu sou Ituana, aqui no interior, mas eu venho de uma família onde meus pais se dedicaram a vida, a salvar vidas, né? Meu pai é bombeiro e minha mãe enfermeira. Então toda a expectativa dele sempre foi que eu entrasse na área da saúde. E fugiu? E fugiu um pouco, só que daí depois eu fui fazer minha formação em psicanálise e acabei entrando dentro na área da saúde, né? Querendo ou não, pegou um pedacinho ali, né? Peguei um pedacinho. Então o que eu mais vi ali dos meus pais, sendo eles na área da saúde, era essa dedicação deles, junto comigo e meu irmão, que é um irmão mais novo. Até a gente estudasse muito, para que a gente tivesse uma vida diferente da deles. Então essa, eu venho de uma família muito simples, renda média, então foi bem simples a família, não tem nada de... Não tem um berço de ouro por trás. Não tem, de forma alguma. Foi tudo batalhado. Muito suado. Legal, Ana. E sobre a sua formação, né? Você apresentou aí que tem três empresas, uma inclusive internacional, eu acho que isso tem muito peso, né? Para uma mulher, você é super jovem, já está aí na gestão de três empresas, como que você... qual a sua formação, como que foi esse processo, como que começou e para chegar onde você está hoje? Minha primeira formação foi em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior. Essa foi a minha primeira formação. No meio da faculdade, teve uma matéria que me marcou muito, que foi a de psicologia organizacional. Então ali foi onde eu me apaixonei pelo comportamento humano. Então eu fui estudar muito essa área de comportamento humano, fiz várias especializações internacionais, inclusive. Fiz o coach, né? Fui formada, eu sou formada em coach comportamental evolutivo. E depois fui fazer psicanálise, especialista em psicologia positiva. E até hoje eu não parei, porque hoje eu faço especialização no MBA em estratégia de negócios e vou fazer uma extensão em Stanford, na Califórnia. Olha só! Ana, é bastante coisa. Você consegue explicar para a gente um pouquinho de cada uma? Por exemplo, você se formou, né? Tem uma graduação em administração de empresa. Sim, fiz uma graduação em administração de empresa, com ênfase em comércio exterior. Foi logo ali no início que eu quis abrir uma empresa. O que é que faz exatamente essa profissão? Para a gente ir mostrando para as pessoas as possibilidades. A administração de empresas, né? O próprio nome já diz. Eu ouvia muito que quem faz administração é que não sabia o que iria da vida, né, Paula? Ah! Existe essa fala. Para publicitar também, viu? Mas aí eu decidi fazer administração de empresas porque desde pequena eu falava que eu queria ser dona de várias empresas. Então esse sempre foi meu sonho. Hoje eu falo que eu vivo do meu sonho. Então, com isso aí eu fui fazer comércio exterior que tem essa visão da importação e exportação que me deu a possibilidade de prestar serviço fora do país. Hoje eu faço a exportação de serviços fora do país. Entendi. Você vende o seu serviço para quem está lá fora. Isso. Legal. E aí essas especializações, como que caiu a questão da psicanálise, o coaching? Em que momento você foi percebendo a necessidade? O coaching, eu passei por um processo de coaching. Foi logo ali no... Entre... Eu abri minha empresa muito nova. Eu estava com 18 anos quando eu abri minha primeira empresa. Então foi muito nova. Quase adolescente. Sim. Então foi uma loucura de tentar entender toda aquela história. E aí eu passei por um processo de coaching que eu me encantei. Eu falei assim, nossa, isso faz muito sentido. E aí que eu quero fazer isso. Eu falo que eu tenho o mal do conhecimento. Nunca é bom o suficiente. Porque eu sempre quero aprender mais, estudar mais. E aí que eu fui buscar essa formação. A ideia era fazer para mim. Para entender, para gerenciar melhor as empresas. Mas depois que eu vi e aquela matéria na faculdade, que foi de psicologia, estava guardada aqui dentro. E aí foi onde eu precisei entender um pouco mais do comportamento humano. Porque a gente tem a impressão de que empresa, empreendedor, empresário, precisa ter só a visão no negócio. Só que também tem que ver a gente. Então o comportamento humano muda muito. O emocional também pega muito para empreender, para empresários. Eu imagino, porque a gestão de tempo que a gente fala, né? E a gente não é a mesma pessoa todo dia. Não acorda a mesma pessoa todo dia, né? Tomada de decisão, não pode ser influenciada por uma emoção que está desregulada ali. Exato. Seria basicamente isso? Basicamente isso. Entendi. E quanto tempo você se dedicou a esses estudos, especializações? Você falou que ainda está no processo, né? Pelo jeito não pretende parar. Não pretendo parar. Tem um ditado que fala que conhecimento você pode perder tudo. Conhecimento nunca ninguém tira de você, né? Exatamente. Você está certíssima. Quanto tempo durou tudo isso? Quanto tempo você dedicou até agora nessas especializações todas, né? Porque você me traz um know-how muito extenso, né? De coach, de psicanalista. Quanto tempo da sua vida? Começou com 18 anos, super jovem. Precisou doar para até onde você está? Eu falo que essa doação é diária. É diária. É diária. Eu não parei de estudar até hoje. Não pretendo parar de estudar. Acredito que meus pais trouxeram isso muito para mim. Até eles. Meu pai até hoje estuda. Estou fazendo uma nova faculdade agora, meu pai. Olha que legal. Então, a gente nunca parou de estudar. Então, eu falo que desde os meus 18 até vou fazer 30 anos. Então, até hoje eu estou estudando sem parar. E foi sem parar mesmo. Eu saí do colegial, entrei para a faculdade, no meio da faculdade, fui fazer coach, fui fazer especialização em psicologia positiva. Então, eu fui juntando uma coisa na outra para conseguir estar no dia todo. Eu falo que conhecimento não para. E essa busca por conhecimento, a busca por aprender. Aprendizado tem que ser constante. Ainda mais para o empresário atualmente. É, porque tem que se manter atualizado, né? Exatamente. Mas aí, em resumir, já tem 12 anos então que você se dedica diariamente a especializações. Isso mostra o que, gente? Que não é acordar e falar vou empreender e vai dar certo, né? Tem uma doação. A Ana está aqui dizendo que é diária e tem que se dedicar. Tem que saber o que quer, né? Exatamente. Tem que estar determinado a fazer dar certo, né? E me fala um pouquinho, assim, sobre energia e capital humano. Quando você percebeu que era uma empreendedora, nasceu com esse dom, você já citou que quando era pequena tinha essa vontade de ter várias empresas, ou você acha que é possível ser desenvolvido? Como que foi no seu caso? Na história de toda a minha família, eu gosto de falar da minha família porque é minha base. Sim, com certeza. Não tem ninguém que é empresário, empreendedor. Não tem ninguém, eu sou a única que veio, teve essa visão diferente, vamos colocar assim. Eu falo que não foi um dom, eu desenvolvi ele. Eu entendi que só aquilo que eu fazia não fazia sentido pra mim, então eu precisava fazer algo mais. Então eu desenvolvi. O dom de empreender eu desenvolvi. Então é possível? É possível, é possível, sim. Sair da zona de conforto de você ter um CLT ali e buscar o seu sonho, então é um processo que é possível fazer através de treinamento, vamos dizer assim. Treinamento, isso. Eu já atendi diversas mentoradas que faz essa transição do CLT pra empreender. Eu acho que é um medo muito grande, sair da zona de conforto, né? E da sensação da segurança. A sensação da segurança, o CLT traz uma sensação de segurança. É diferente de você empreender. Então entender, compreender como que é esse processo é importante. Muito legal. E Ana, como que começou a sua primeira empresa? Você tava lá com 18 anos, foi pra faculdade e aí você falou, vou abrir minha primeira empresa. Como que ela começou? Como foi o start pra ela? Em 2012, eu decidi fazer esse movimento que eu precisava. Onde eu trabalhava, o meu antigo chefe ia fechar a empresa. E aí ele chegou em mim e falou assim, Ana, vou fechar a empresa, não tem jeito, vou abrir falência. E aí com isso eu falei assim, tá, não faz mais sentido agora, eu preciso, agora é o momento de eu fazer alguma coisa que eu tava com vontade de fazer lá atrás. Bala, eu comecei sem apoio nenhum, eu digo, que realmente foi muito nova com 18 anos. Meu sócio na época era meu namorado, então hoje a gente mantém a sociedade, mantém uma amizade como sócios mesmo, isso ficou muito bom, eu falo. Isso é uma... Setoridade, né? Sim, e tem que saber escolher o sócio também. Tem que saber. Como sociedade deu muito certo. Então, nessa época ele tava trabalhando, eu falei assim, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque não dá pra ficar dessa forma. E aí ele também meteu a cara e a coragem, a gente fala que a gente queimou a ponte. Hoje eu não indico fazerem isso, por mais que eu fiz na época isso, queimar a ponte, mas eu não indico fazer essa queimar a ponte. Que é um passo muito largo, você disse? É um passo muito largo. Você arriscou muito? Eu arrisquei muito. Eu tinha 200 reais na ponta, Paulo. Era o que eu tinha. Ele ia abrir falência, então assim, sai com uma mão na frente e outra atrás, ele também não tinha. Como fazer os acertos que você teria direito, né? Não tinha, não tinha. Entendi. É, mais uma dica importante, gente. Outra coisa que eu não posso deixar de observar é que os cases que a gente tem trazido aqui pro programa, a maioria, o start é esse. É na necessidade, é no medo do que vai faltar e vem o inside de eu posso, eu sou capaz, né? Parece que é uma onda de coragem que toma um empreendedor aí. E aí você começou a sua primeira empresa e ela fazia o quê? Desenvolvimento de softwares e aplicativos. No início a gente fazia sites, lojas virtuais, panfleto, cartão de visita. Eu não sabia nada dessa área, mas ele sabia muito. Ele trabalhava com isso. Era como se fosse uma agência, então. Era como se fosse uma agência. Entendi. Era como se fosse uma agência. E entregava serviços, tipo, digitais. Vamos falar assim. Isso. Legal. Você vendia e tinha alguém que produzia. Que produzia. E como que você observa que, assim, a entrada de novas tecnologias, né? Essa exploração de redes sociais, a globalização que a gente fala da informação, né? Hoje é muito rápido, a gente recebe muita informação. Isso contribuiu pro crescimento do seu negócio? Muito. Muito mesmo. Hoje eu faço questão de postar nas minhas redes sociais essa visão da empreendedora de 3 negócios. Tanto é que no meu perfil está. A visão da empreendedora é que tem 3 empresas em ramos diferentes. Então eu busco mostrar isso nas minhas redes sociais e isso identificou muito com quem me segue. Por causa da dor. Porque eu falo assim, empreender não precisa ser difícil, mas às vezes a gente traz uma carga. Machuca um pouquinho, né? Machuca. Eu preciso me dividir entre minha vida pessoal e empreender. Porque eu tenho 10 animais, Paulo. São 7 cachorros e 3 gatos. Então assim, eu tenho que me dividir entre a minha vida pessoal, que é importante, e a vida profissional. Então eu mostro, busco mostrar isso nas minhas redes sociais. E foi diferencial pra mim, no meu negócio também. Nessa empresa, na MS Portais, que é desenvolvimento de softwares e aplicativos, se a gente não tivesse nas redes sociais, por mais que fosse inicialmente uma agência, sites, não tem o peso que tem hoje. De você produzir conteúdo pras redes sociais, não tem esse peso. Não tinha isso lá em 2012, como é hoje. Mas foi através das redes sociais que a gente conseguiu fechar contrato com uma empresa fora do país. Entendi. Eu vou chamar um comercial rapidinho e a gente já volta pra entender um pouquinho mais desse processo aí, como as redes sociais podem ser uma porta aberta pra você expandir o seu negócio pra mercado internacional, inclusive. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. Tec Plus tem bom atendimento, Tec Plus tem velocidade, Tec Plus tem digital e fibra ótica, Tec Plus tem suporte rápido, Tec Plus tem o menor preço e garantia, vem pra cá. Sem consulta, SP6 terás a Tec Plus, é só ligar. Ligue agora, 19-3457-5412, WhatsApp 19-997-08-5488. Conectando você ao mundo, Tec Plus Telecom.com.br. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Gente, voltamos aqui com a Ana Mettler, mentora de negócios e ela estava contando pra gente como as redes sociais impactaram de forma positiva a carreira delas, as empresas, como isso alavancou. Ana, você estava falando pra mim que através das suas redes sociais, a sua primeira empresa teve oportunidade de migrar pro mercado exterior, vamos dizer assim. Conta pra gente lá, como é que estava sendo, como é que foi, como que você percebeu que era hora de usar ferramentas diferentes. Eu costumo falar, Paula, que cavalo selado só passa uma vez só, a gente não vê cavalo selado. Então a gente tem que ter o olhar pras oportunidades. E usar as redes sociais pra isso. Não tem que ter esse olhar. Você tem que estar atenta, porque a qualquer momento isso pode acontecer. A gente vive num mundo muito rápido. Global, né? Global, é rápido demais. Tudo acontece muito rápido. Então, a gente estava ali naquele olhar em 2012 pra 2013. Foi quando, em 2013, foi quando eu fechei esse contrato internacional. Que legal. Então, um ano depois da empresa aberta, batalhando, rolando muito, vendo que precisava de algo a mais, precisava de mais. Então, começamos a olhar na possibilidade de, e se a gente prestasse serviço fora do país? Mão de obra, né? Começamos a buscar isso. Começamos a buscar, ali em 2012, 2013, a gente buscou muito em fóruns. Porque como a minha empresa é de softwares, desenvolvimento de softwares e aplicativos, essa é a linguagem da programação. Então, um grupo específico, é nichado a comunidade. É muito nichado. Então, a gente começou a buscar em fóruns, e aí, achando uma oportunidade de uma empresa que estava buscando outras empresas pra prestar serviço lá. Então, essa foi a primeira empresa. A gente mandou uma conversa, marcamos uma reunião, e aí, deu certo. E tinha alguém que falava inglês já? Sim. Ah, que bom. Então, já era mais um caminho. Gente, vamos estudar inglês pra não perder essas oportunidades? Olha aí. Muito bacana, Ana. Ana, entender que, assim, de repente, um perfil de Instagram, né, a sua empresa ainda era um bebê, um ano de idade, vocês ainda estavam dando cabeçadas, porque é normal, né, e aprendendo com os erros, você fechou o seu melhor contrato, vamos dizer assim. E você mantém ele até hoje? Mantém até hoje. Então, é um cliente fidelizado. Tem 10 anos de contrato, gente. Impressionante, parabéns por isso. Ana, e me fala, dentro do processo de empreender, o que que te dá mais prazer? A liberdade. Liberdade. A liberdade. Por mais que a minha vida seja extremamente corrida, às vezes, horário, cachalho, uma coisa, é muito trabalho, mas a liberdade das possibilidades que eu tenho hoje, eu não conseguia na CLT. Você escolhe o que você quer fazer e quando você quer fazer. Exatamente. E eu quero que você fale sobre os 10 animais, porque eu fiquei impactada. Sim, eu tenho 10, são 2 goldens. Nossa, 2 boizinhos. Um Lhasa, 4, um Bulldog francês e 3 mestiços com fila que foram adotados. Ficaram tudo boizinho também ou não? Tudo boizinho, tudo boizinho. É tudo grande. É tudo grande. Tirando o Lhasa e o Bulldog que é médio, né? Que é médio, o resto é tudo grande. Só com eles demanda quantas horas do seu dia? Ah, 24 horas quase, porque às vezes me acordam de madrugada. Falo que o que menos me dá trabalho são as gatas. Eu também adotei, eu também achei elas, então são as que menos me dão trabalho. Elas te escolheram. Elas me escolheram. É, gente, olha, 10 animais não é bolinho não, hein? Você falou da liberdade, né? E por isso que eu até puxei a questão dos animais, porque eu acho que dentro de um CLT seria inviável, né? Inviável, sim. Se doar a 10 animais e, enfim, dar atenção e tudo o que eles precisam, né? E falando nisso, em liberdade, em você poder escolher os horários que você quer trabalhar, quantas horas você dedica para a gestão da sua empresa em si? Olha, hoje eu acordei, tenho minhas atividades, vou trabalhar, vou olhar as empresas, que são 3, né? Sim. Demandam sua atenção diária. Isso. Quantas horas isso ocupa do seu dia? Eu otimizei meu tempo para conseguir olhar para as empresas. Então, hoje eu tenho as 3 empresas, o meu sócio, ele é sócio das 3 empreendimentos, e a gente tira um dia da semana para fazer a nossa reunião de alinhamento, que isso é extremamente importante. Organização. Organização. Então, como ele está em outro estado hoje, a gente precisa sentar e conversar para ver como vai ser a visão da empresa, o que a gente espera dela, e isso é semanal. Então, a gente tira, eu tirei uma hora toda semana, só para fazer essa reunião com ele. E é até um tempo curto, se você for pensar em 3 empresas, né? Porque pode ter saído alguma coisa do script ali, vocês alinham nessa reunião. Nessa reunião. Claro que algumas coisas acontecem, quando acontece de emergência, a gente já tem que resolver. Então, eu sempre estou atenta. A minha maior dificuldade não é nem gestão da empresa, é gestão pessoal mesmo, porque eu sou uma pessoa orcaólica. Então, trabalho, trabalho, trabalho. Minha vida sempre foi trabalho. Tem dificuldade de parar. Tem dificuldade de parar. Hoje, devido a N coisas que aconteceram na minha vida pessoal, um momento de uma síndrome de burnout que veio, então um excesso de trabalho, eu escolhi o domingo para dar aquela descansada. Domingo é off. Domingo é off. Eu ia te perguntar se você mantém esse ritmo frenético no final de semana, porque eu já estou cansada de escutar que eu cansei. Não, domingo é off. Eu geralmente faço alguma coisa, viajar de moto, que eu gosto. Na hora da gente gosta de sair um pouco de moto. É o seu dia. É. Para cuidar de você. Exato. Acho que é importante também, né? Para a saúde mental, inclusive, né? Para não gerar a estafa que você já teve, né? E, Ana, fala para mim. Hoje, como característica pessoal, o que é que você vê de mais importante para o seu negócio? Características da Ana Mettler que impactam diretamente no sucesso dessas empresas. Persistência, a perseverança, a perspectiva também. Eu preciso ter essa visão abrangente. Se eu não tivesse essa visão, talvez eu não teria conseguido olhar para a oportunidade que foi em 2012. Estaria travada lá na demissão sem direitos, né? Provavelmente não teria aberto a empresa, ou então, aberto a empresa, mas não ter chegado onde eu cheguei. Entendi. Então, essa perspectiva foi necessária. E uma coisa que eu falo que preciso muito, eu faço isso como uma rotina diária, que é a gratidão. Eu faço os versículos da gratidão. Eu paro todos os dias, escrevo que eu posso agradecer no dia. E isso faz com que eu esteja no Aquino Agora, que é tão importante. Acho que traz você para aquele momento, né? Ela canaliza essa energia com você, né? Isso é muito legal. Eu também tenho estudado um pouco sobre isso. E quando você fala em perspectiva, né? Tem uma palavra nova no mercado aí de um palestrante super importante. Você deve conhecer ele também, que é o Irineu Toledo. Ele traz sobre futurabilidade. E ele fala sobre perspectiva e prospectiva. Que acho que nada mais é do que acreditar que o amanhã vai ser melhor, que você tem oportunidade. Seria basicamente isso. Muito legal. Então, a gente falou aí sobre perseverança, perspectiva, né? Comprometimento. Então, galera, vocês querem entrar aí, abrir o seu negócio, dá para fazer com 200 reais na conta. É possível. É possível, né? Mas você tem que estar disposto a pagar o preço aí, seja em estudo, dedicação, né? Em abrir mão de, de repente, desejos pessoais que podem ficar em segundo plano, né? E muito legal, muito gostoso ouvir isso. Eu conheço a Ana desde 2013, né? E eu fico muito feliz de ver a sua evolução como mulher, né? E me dá um quentinho no coração, de escutar que sou público, maioria feminino, sabe? Porque eu, querendo ou não, estou dentro dele. E aí me encaixa muita coisa daquilo que você fala. Inclusive, eu continuo te acompanhando lá. Ana, uma dica que você deixaria para a pessoa que está lá em casa, está em dúvida, está na zona de conforto, mas não está contente, só que ainda não tem, não teve a necessidade de falar ou vai ou vai. O que você deixaria para essa pessoa que está pensando em iniciar o seu primeiro negócio? Eu não abro nada, Paula, se não fizer sentido para mim. Eu falo que tem que fazer sentido. Tem que ter um propósito. Em que sentido, vamos dizer assim? Tem que ter um propósito. Espiritual, mental, como que é? Eu uso muito o espiritual, mas não com o intuito da religiosidade, mas o interno mesmo. Se sentir bem? Se sentir bem, fazer sentido, tem que ter um propósito. Então, às vezes a gente está sentada em casa, não está fazendo mais sentido isso daqui, eu não quero isso, eu quero alguma coisa, mas eu não sei por onde começar, o que fazer, qual caminho eu seguir. Então, essa transição da CLT para o empreendedorismo é onde eu mais atendo. E para isso que eu falo, para quem está em casa, encontre o seu propósito. Mas não esse propósito que, ah, dormi, acordei e já estou com o meu propósito escrito. A gente precisa definir o propósito. E isso tem ferramentas que possam ajudar a pessoa? Tem diversas ferramentas. Eu trabalho na minha mentoria, eu trabalho dentro das 12 competências da inteligência emocional. Gente, vai anotando aí o arroba dela para vocês pesquisarem depois. São 12 competências? 12 competências da inteligência emocional. Que extenso. E o trabalho dentro disso. E junto com os três pilares, que eu defini como os três pilares de sucesso. Então, a jornada da heroína, acho que você já ouviu falar da jornada da heroína. Essa acho que foi a que eu mais participei. Você fazia umas lives pontuais, eu estava sempre lá acompanhando. Ali no início eu fiz 150 lives todos os dias. Foram 150 dias de lives. Era meio dia e pouquinho, né? Meio dia 17. Eu lembro que tinha um número quebrado. Eu falava, gente, mas por que meio dia 17? Mas faz parte desse projeto. Sim, faz parte da saída da zona de conforto. Tá vendo? Meio dia 17. Então, ali dentro eu defini os três pilares de sucesso. Que é o autoconhecimento, o relacionamento e o planejamento. Tá. A gente vai para o intervalo e vai voltar com a Ana explicando sobre esses três pilares de sucesso. Você tem que anotar aí, deixar na agenda para estudar mais sobre. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balã. Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balã. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem hortifruti do Balã Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-6247-24. Balã Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balã, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balã. Da prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, bem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, o refrigerante dos amigos. Vem comigo também, refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta, pessoal. Hoje a gente está recebendo aqui a Ana Mettler. Ela é mentora de negócios. E ela estava explicando pra gente sobre os três pilares de sucesso. É a primeira vez que eu estou ouvindo esse termo e eu fiquei, assim, interessadíssima. Ana, continua abordando pra gente como é que funcionam os três pilares aí. O primeiro pilar é o autoconhecimento. Não é aquele autoconhecimento que a gente procura no Google. De fato, sentar, entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu acordo todos os dias de manhã. Às vezes, ah, é pra pagar conta. Mas será que é só isso mesmo que te movimenta? Tem algo a mais. Então é definir isso. A gente começa com o autoconhecimento. Depois, e também dentro do autoconhecimento, Paula, os sabotadores. Que é aquilo que nos sabota. A nossa, aquela vozinha interior que dúvida da nossa própria competência. Isso entra um pouquinho naquela questão da síndrome do impostor. Exatamente, a síndrome da impostora. É isso mesmo. Complexa. Sim. E aí, a gente tem o relacionamento, porque pessoas precisam de pessoas. Ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Precisamos de pessoas. E entender o network, o poder do network, o poder de você conhecer pessoas, conhecer pessoas certas também, não com o olhar do interesse. Entendi. Mas com o olhar de entender a pessoa ali do lado, a empatia, tudo isso a gente trabalha. Ver se ela faz sentido com aquilo que você está disposto a viver. Seria isso? Isso. Isso mesmo. E nós somos a média das cinco pessoas que estão à nossa volta. Eu ia te perguntar isso. Se é esse ditado, se é um ditado, se tem pesquisa que diz isso. Isso é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. E basta você perceber. Percebe a sua volta. As pessoas que estão à sua volta. Como é que você se sente em relação a elas. Você sai. Imagina, você está num restaurante, algum lugar com um monte de pessoas ali. E só tem pessoas falando mal. Só reclamando. Só reclamando. Low energy. Você sai dali com um peso. Gente, estou começando a ficar preocupada aqui. Eu já vou contratar. Hoje eu vim apresentar um programa e vou sair como aluna. Mentorada. Com certeza. Muito legal isso que você disse. Porque eu acho que eu já presenciei isso. De não me sentir bem no ambiente. E não saber exatamente se era intuição. Se era energia. Se as pessoas que não gostavam de mim. Talvez esse deslocamento faz sentido. Exato. Está muito distoante daquilo que eu penso e acredito que seja uma verdade. Que eu quero viver. Seria basicamente isso. Basicamente isso. Reforça para mim os três pilares. Autoconhecimento. Relacionamento. E o planejamento. Autoconhecimento. Relacionamento. Planejamento. Gente. Não vai estar fácil para vocês no Google. Mas está fácil no perfil da Ana. Vocês podem acompanhar lá. Que ela deixa bastante conteúdo. Ô Ana. Agora eu quero falar de um assunto que eu me enquadro. Tá. E tem ainda uma dorzinha emocional em mim. Mas eu acho que você era a pessoa perfeita para esclarecer isso para a gente. No Brasil. A gente sabe por pesquisas. Que 80% das novas empresas fecham no primeiro ano. Qual a relevância de buscar profissionais como você. Que estão preparados e aptos, né. Para auxiliar esse empreendedor. Qual a relevância que teria o seu papel nessa situação. Por exemplo. Abri uma empresa. Não estou indo bem. Fiz conta errada. Eu sou comercial. Não sou financeiro. Isso é um case pessoal, tá gente. E aí, assim. Eu tinha muita dificuldade com gestão administrativa. Mas eu era muito boa comercial. Eu não tinha dificuldade em vender. Só que a empresa não é só vender. Qual a importância de um profissional como você, né. De um mentor nessa etapa. O que que isso pode impactar. Definir esse encerramento dessa empresa ou não. Eu falo que é você encurtar o caminho. Pega talho. Pega talho. Uma pessoa que já sabe o que você pode passar lá na frente. Não quer dizer que ela vai. Que você não vai passar. Mas você consegue entender antes e construir esse novo caminho. Para as minhas mentoradas, quando a gente fecha um contrato, eu sempre falo que é 50-50. Ou seja, 50% do seu, 50% do meu. A gente vai construir esse 100%. E é construir essa ponte. O que é construir essa ponte? Tem um abismo ali no meio. Então eu tenho uma dificuldade. Não sei como que eu vou fazer. Não sei por onde começar. Ou eu quero começar. Então é um abismo. Então a gente vai construir juntos essa ponte. Entendeu? Qual é o caminho que você vai percorrer? O caminho que você pode... Precisa traçar. Às vezes desviar de um determinado caminho é importante. Então ter uma pessoa que já construiu algo e tem um sucesso em algo é extremamente importante. E aí que vem você conseguir visualizar quem é a pessoa que você precisa ter ao seu lado. É um mentor? É um coach? Quem é essa pessoa? Entendi. É um consultor? Seria nada mais do que você se preparar para o que está por vir. Com alguém que já passou. Exato. Legal. Então você pontuaria para mim que um empreendedor que começou agora, está tendo dificuldades, não sabe exatamente como se posicionar ou que posição assumir dentro da empresa, a mentoria pode definir entre o fechamento ou não na empresa dele. Pode. Pode definir. Então, gente, super relevante, né? Sim. Contratar o tipo de trabalho que você oferece, né? A sua consultoria, a mentoria, tem a parte do coaching também. Sim. Vai preparar esse profissional para aguentar o que vier. O que vier. Tudo que pode acontecer. Muito legal. Ô Ana, e para quem ainda não decidiu contratar uma mentoria? A pessoa às vezes está achando que é um gasto, não entende isso como investimento, e muitas vezes por falta de conhecimento, né? A pessoa não sabe o que isso vai agregar para ela. Então por isso que eu gosto de deixar explicadinho. Já a ideia, né? O programa foi repaginado e a proposta que eu trago agora é tirar a galera da zona de conforto e motivar aquela pessoa que vai dormir com um sonho na cabeça, mas acorda sem a atitude necessária, né? Então os cases que eu tenho trazido aqui, meus convidados, é para exatamente motivar esse pessoal, dar essa esperança, acender esse quentinho no coração deles, né? Mas muita gente ainda não sabe que pode ter um mentor, que de repente não custa o fim do mundo, que ele tem que entrar de repente dentro da área de investimento da empresa. Para essa pessoa que ainda não sabe, né? Não decidiu contratar uma mentoria para o seu negócio. Você tem uma receita para passar para eles, assim, básica, de como evitar os primeiros erros? Eu não costumo dar receita porque é difícil falar assim, ah, uma receita de bolo faz isso, 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 isso. Cada um tem um, né? Cada um tem um. Quando eu realizo a mentoria, eu sempre realizo uma avaliação inicial. Sempre existe uma avaliação inicial. Onde a gente vai entender, eu vou compreender ali no primeiro momento, qual que é a expectativa, o que que precisa fazer para que a gente consiga traçar um plano de ação. Mas o que eu já posso dizer, vamos colocar assim, é a questão. Aprenda sobre o planejamento. Planejamento. Sobre metas e objetivos, porque tem uma diferença entre metas e objetivos. Ah, é? Sim, objetivo é o que eu quero alcançar, a meta é o caminho para isso. Resumidamente, vamos colocar assim. E o mais importante, Paula, treine ou não? E aprenda a ouvir ou não? Muita gente não sabe. Por exemplo, já peguei mentorados que, já atendi mentorados que não sabia exatamente a posição da empresa. Eu preciso delegar, mas eu não sei o que que eu vou delegar. Eu quero que meu negócio cresça, mas como que ele vai crescer se eu não aprender a delegar determinadas funções? Não solta a rédea. Não solta a rédea. Eu não posso fazer tudo. Se eu faço tudo na empresa, a minha empresa não vai crescer. Não consigo dar conta da demanda, né? A gente não dá conta mesmo. Então, aprenda a dizer não. O não é muito importante. O não liberta. O não liberta. O não liberta. Aprender. É. Muito legal. Você trouxe bastante coisa aí agora, né? Para quem não tem receita básica, porque não é receita de bolo mesmo. Acho que cada negócio tem a sua particularidade, sua necessidade. Mas eu vi que você bate muito na tecla de planejamento, né? Sim. Falo bastante do planejamento. É fundamental. É fundamental. E o planejamento funciona aquele que você consegue executar. Você pode gostar. Também não adianta escrever um planejamento lindo. Não. E inviável. É. Vai dar na mesma. Se você não vai sair da zona de conforto, não resolve escrever. Muito bacana. Ana, a gente está indo para a finalização da nossa entrevista, né? Até te falei que foi muito pouco tempo, gente. Ela vai ter que voltar aqui umas três vezes ainda. Tem algo mais que você gostaria de dizer que não foi abordado? Tem alguma coisa que você gostaria de falar para essa galera que está ali, dentro dessa zona de conforto que eu te falei, que não sabe para onde vai? Não sabe o que quer fazer? Paula, você vai ser a primeira pessoa que eu vou falar isso. Então, olha, eu estou abrindo aqui. Exclusiva. Vamos lá. Eu fui convidada para uma editora em São Paulo para um projeto para futuros empreendedores. Então, eu não posso falar muita coisa ainda, mas... Não, eu já fiquei muito feliz. A notícia é que dia 19 do 8 eu vou compartilhar mais sobre isso e é um projeto maravilhoso que vai ajudar esses futuros empreendedores. Então, quem aí está na zona de conforto, não sabe, precisa desse movimento, não trata esse propósito, vai entender tudo através desse projeto. Que é a partir do dia 19 do 8, agora em agosto. Spoiler quente, gente. A partir do 19 do 8 vai ter novidade, principalmente para essa galera que está no não nem nem, nem trabalha, nem escuta, não sabe o que que é. Ana, agora eu queria finalizar com você, você ressaltando para mim, principalmente, o seu arroba, onde os nossos espectadores podem te achar, podem achar essas informações, os seus portais, as suas empresas, gostaria que você dissesse, pode se direcionar diretamente para os nossos espectadores ali, onde a gente encontra a Ana Mettler, se eu quiser contratar o seu trabalho hoje, se eu quiser bater um papo com você e entender como funciona o seu trabalho. Pode me encontrar nas redes sociais, o arroba Ana Mettler no Instagram, meu site também, que é www.anametler.com, ali tem todos os contatos, eu respondo bastante, Paulo, me dedico bastante a responder todo mundo no Instagram. Você mesma? Eu mesma, faço questão de eu mesma. Confesso que eu contratei uma assistente pessoal recentemente, porque eu senti essa necessidade, mas quem faz esse serviço de responder todo mundo, se dedicar esse tempo sou eu. Então, qualquer dúvida, o que for necessário, me coloque à disposição, basta me encontrar no Instagram. Que delícia, gente, uma profissional desse gabarito, né, com negócios fora do Brasil, se pondo à disposição de vocês que estão aí assistindo a gente, para esclarecer dúvidas, ajudar e orientar. Ana, minha gratidão, muito obrigada por doar seu tempo, por vir aqui compartilhar com a gente tanto conhecimento, eu só posso te parabenizar, nesses 10 anos que a gente se conhece, era de uma menina para uma mulher, e parabéns, você brilha, acho que o seu caminho vai ser lindo, e continue assim com essa generosidade toda. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um super beijo. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho